PT nunca mais, estamos juntos com o Bolsonaro O PT quer reconstruir o Brasil, pergunta pra eles, quem é que foi que destruiu? Foi essa praga, não vamos ficar livre deles, o Bolsonaro unindo o Brasil Vamos juntos É Bolsonaro e Anastasia, é hora de melhorar Minas Gerais e o Brasil